Dois homicídios foram registrados em Linhares neste domingo. Um deles aconteceu em Baixo Quartel, interior do município. Já o segundo, durante a tarde, aconteceu na região do Pó do Chão. O domingo em Linhares foi de registros de homicídios num intervalo de menos de 12 horas, de um caso para o outro. Ainda de madrugada, Aloysio Coutinho de Moraes, de 30 anos, foi assassinado com um único tiro fatal na cabeça na chamada Lagoa do Aguiar. Interior da cidade. No local do crime, a polícia encontrou a companheira da vítima com marcas de violência provocadas pela irmã da vítima. Ela foi levada para a delegacia para se explicar. O delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Regional, afirmou que este crime pode ter sido de proximidade provocado por ciúmes. Nos parece que foi um crime de proximidade. Então os policiais vão também se dedicar a esse caso, essa semana, para ver se até o final de semana esse problema está resolvido com a ilusinação desse crime. É um crime que há algum tempo não acontecia aqui na nossa região, voltou a acontecer. A gente precisa dar uma resposta rápida para poder esses fatos não se repetirem. O caso registrado na tarde deste último domingo traz Marcelo Miguel como vítima. Ele estava numa construção do bairro Shell quando homens desconhecidos passaram e atiraram diversas vezes nele. A polícia trabalha com as características mostradas no caso de execução. Moradores após o fato se disseram assustados com o modus operandi dos criminosos. O delegado também falou sobre este assunto. Já começou as apurações ontem mesmo. Nossa perícia criminal atendeu o caso e os policiais estão trabalhando. Nós entendemos que foi uma execução, claramente uma execução. Então a gente está trabalhando com a possibilidade de ser um crime motivado por vingança ante a ousadia desses criminosos que executaram o rapaz. Uma polícia segue investigando quem puder ajudar. Ligue para o Disco Denúncia 181.